Vamos lá, olha, um assalto esta semana parou a cidade e levantou um questionamento. Como é a condição de trabalho dos vigilantes, daqueles que trabalham em carros fortes, em transportes de valores? Depois da morte de Eder Corrêa no bairro Agronômica, a categoria está em greve e pede mais segurança. No velório do vigilante de carro forte Eder Corrêa da Silveira, de 51 anos de idade, muitos colegas de trabalho foram prestar solidariedade à família e às últimas homenagens à vítima, morta numa troca de tiros durante um assalto ocorrido nesta semana. Com o sentimento de indignação e revolta, os vigilantes clamaram por justiça, mas não foi só isso. Eles também fizeram um apelo para a classe patronal por melhores condições de trabalho, já que exercer a atividade tem se tornado um risco cada vez maior diante da onda de violência. Por exemplo, soltar a gente na rua com 38, o mais armamento que a gente usa hoje é a pistola, né? E a calibre 12. Você viu o jeito que veio os caras, né? Veio a rapaziada veio de fuzil, veio de todos os armamentos que eles podem ter, eles têm e a gente não tem nada. Moral da história, o que que nós estamos? Estamos com a mão latada à mercê dos bandidos. Porque todos aqui são família, todos têm filhos, todos têm mulher em casa. A gente sai de manhã não sabendo se vai voltar. Os vigilantes exigem que uma lei complementar de 2011, sancionada na Câmara de Vereadores da Capital, seja não só respeitada, mas colocada em prática. A lei determina que os locais de parada dos carros fortes nos estabelecimentos, seja em local seguro e não em via pública, o que aumenta a exposição e os riscos para os funcionários. Uma equipe de carro forte é hoje composta por quatro pessoas. O motorista, que em momento nenhum é orientado a deixar a direção do veículo, mesmo com este já estando estacionado. O chefe de equipe e outros dois vigilantes que fazem o transporte de valores. Éder foi morto numa das laterais de um supermercado situado na rua Carlos Corrêa, aqui no bairro Agronômica, na capital. Quando o veículo em que ele trabalhava estava parado num recuo destinado para carros fortes, do lado de fora do estabelecimento. E é essa uma das reivindicações da categoria, que exige que haja um espaço destinado dentro de estabelecimentos comerciais para o estacionamento dos veículos de transporte de valores. Após o enterro de Éder, a categoria se reuniu no Largo da Catedral para uma mobilização feita para cobrar os direitos adquiridos. Aqui tem muito pai de família, mãe de família, que eles tratam todo mundo como lixo. Essa é a realidade. Éder tinha mais de 20 anos de empresa e faltavam menos de dois para se aposentar. Os colegas informaram que ele já havia sofrido recentemente pelo menos outros dois assaltos à mão armada enquanto trabalhava. O funcionário, que era natural de Herval do Oeste, deixou a esposa e um casal de filhos, que preferiu não gravar entrevista durante o velório.